Jornal da Cidade é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais Alto Índice de Aprovação Boa noite, webespectadores da TV Itajubá Estamos iniciando a edição de 2 de maio de 2016 Desta segunda-feira do Jornal da Cidade Aqui pela TV Itajubá A TV com alcance mundial Vamos aos destaques da edição de hoje Homem morre em acidente com 3 veículos Na BR-459 em Itajubá E Michel Temer tenta cancelar recesso E acelerar o processo de impeachment Dilma acusa a PMDB de golpe E anuncia aumento do Bolsa Família Assistam estas e outras notícias Agora aqui no Jornal da Cidade E um homem morreu e o outro ficou levemente ferido Em um acidente envolvendo 3 veículos Na tarde desta sexta-feira Na BR-459 em Itajubá De acordo com o corpo de bombeiros O motorista de uma caminhonete Colidiu com o carro que vinha na contramão E em seguida um veículo que vinha atrás da caminhonete Também foi atingido Ainda segundo os militares A chuva pode ter sido a causa do acidente A vítima ferida foi conduzida para o Hospital Escola de Itajubá E já o corpo do homem foi levado para o IML de Pouso Alegre O trânsito chegou a ficar com 2 km de congestionamento A perícia esteve no local e a pista já foi liberada E a Prefeitura de Itajubá começa a estruturar os cursos e projetos Que serão realizados no Teatro Municipal Cristiane Rieira A primeira iniciativa será o Itajubá Tambor Arte Cujo objetivo é a formação de percussionistas Com o conhecimento amplo da história da percursão no Brasil e do mundo Poderão participar do curso adolescentes com idades de 10 a 18 anos Que estejam estudando e com noções de ritmo As vagas são limitadas e haverá entrevista com os alunos inscritos Para o processo de formação do grupo O curso será ministrado pelo instrutor musical Gilguta Reis E será gratuito As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura De 9 de maio até 9 de junho Os horários do curso serão os seguintes Das 13h30 às 15h e das 15h às 17h Informações na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo E de segunda a sexta das 12h às 18h ou pelo telefone 3692 1778 E a Prefeitura Municipal de Itajubá atende as necessidades da população Informadas pelo serviço Fala Cidadão Além de grandes obras como a revitalização da Praça Teodomiro Santiago Do Calçadão e da Praça Vestas Abras Do Teatro Municipal Cristiane Rieira Do asfaltamento da Avenida Pontoneiros da Mantiqueira E de outras ruas e avenidas da cidade Há frentes de trabalho sendo feitas em todas as regiões da cidade São serviços de limpeza, manutenção de estradas rurais Drenagem, paisagismos, reparos em calçamentos Reformas em escolas e postos de saúde, entre outras Confiram as frentes de trabalho realizadas nesta semana O Fala Cidadão é o caminho mais fácil para que a comunidade seja atendida Pois o cronograma de necessidades é elaborado com as demandas Que chegam por esse importante serviço prestado pela Prefeitura Municipal de Itajubá A Prefeitura pede aos munícipes que continuem em contato por meio do Fala Cidadão Pelo telefone 0800 035 1788 Das 12 às 18 horas Ou ainda pelo site www.itajubá.mg.gov.br O serviço está disponível 24 horas Pois as equipes de trabalho estão avançando E quem ainda não foi atendido, logo será atendido E assistam a seguir Michel Temer tenta cancelar recesso e acelerar o processo de impeachment E o Supremo Tribunal Federal suspende crédito extra de 100 milhões de reais Para a propaganda da presidência Daqui a pouco a gente volta E mesmo antes da votação pelo Senado do afastamento da presidente Dilma Rousseff Interlocutores do vice-presidente Michel Temer Começaram a articular com parlamentares a suspensão do recesso parlamentar O objetivo é acelerar o julgamento final da petista pelo plenário E tentar votar o máximo de pacotes de medidas econômicas Que deverá ser encaminhado pelo PMDBista ao Congresso Até o início da campanha eleitoral nos municípios Prevista para começar dia 16 de agosto A iniciativa de aliados de Temer Poderia encurtar em pelo menos 15 dias o prazo para o julgamento de Dilma Previsto inicialmente para ocorrer em setembro Em caso de afastamento da presidente Que pode ser aprovado em 11 de maio O vice assume o comando interino do país Por até 180 dias Período em que ela será julgada pelos senadores A ideia do grupo de Temer é acelerar esse processo De forma a antecipar o prazo Para que em caso de afastamento definitivo da Dilma O vice seja confirmado como titular da cadeira presidencial Desta forma dizem PMDBistas A realização do recesso parlamentar ajuda Dilma a ganhar prazo Porque a comissão especial do impeachment Teria que suspender os trabalhos O caminho para se suspender o recesso Ainda não está fechado Procurado pelo Estado O presidente do colegiado Raimundo Lira Do PMDB de Pernambuco Disse que não foi requisitado para falar sobre o assunto E disse o seguinte Não tenho nenhuma informação a esse respeito Aliados do vice também consideram que A suspensão do recesso de julho É condição indispensável para se aprovar medidas Que poderão garantir a retomada do crescimento Um dos projetos que os aliados de Temer Querem aprovar no Congresso para reanimar a economia É a convalidação dos incentivos fiscais Concedidos pelos Estados às empresas Com o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços O ICMS Esses incentivos foram dados no passado Para favorecer a instalação de indústrias Mas foram considerados inconstitucionais Pelo Supremo Tribunal Federal Outra proposta É a que trata do uso do regime de concessão Para a exploração da camada do pré-sal A medida é polêmica Por mudar o marco exploratório Inaugurado nas gestões petistas O regime de partilha Essa discussão também pode envolver A proposta do senador José Serra Do PSDB de São Paulo Que embora mantenha o regime de partilha Acaba com a obrigatoriedade De a Petrobras participar De todos os leilões De exploração do pré-sal E a presidente Dilma Rousseff Acusou neste domingo A oposição e o PMDB Partido que assume o comando do governo Em caso de seu afastamento De tramarem um golpe Contra as conquistas dos trabalhadores E a terem impedido de lutar Contra a crise econômica O que foi rapidamente rebatido Por Moreira Franco Um dos homens fortes Do provável governo de Michel Temer Dilma aproveitou a fala No encontro organizado Pela Central Única dos Trabalhadores No Vale do Anhangabou Em São Paulo Para anunciar reajustes Para o programa Bolsa Família Em média de 9% E da tabela do imposto de renda Que em 5% A presidente também garantiu Que vai contratar Nas próximas semanas Mais 25 mil moradias No programa Minha Casa Minha Vida Explicou, por exemplo Que o governo lançará Na semana que vem O plano Safra Para a Agricultura Familiar E que proporá A licença paternidade De 20 dias Para funcionários públicos Dilma mais uma vez Classificou o processo De impeachment contra ela De golpe A presidente usou Informações publicadas Pela imprensa Nos últimos dias Para citar Propostas que estariam Sendo estudadas Pela equipe Do vice-presidente Michel Temer Que classificou De perversas Entre elas A de permitir Que acordos coletivos De trabalho Prevalençam Sobre a legislação Trabalhista A proposta De acabar Com a vinculação Constitucional De receitas Para a educação E saúde Acusou Temer De planejar A manutenção Da Bolsa Família Para apenas 10 milhões De pessoas Um dos nomes Mais próximos De Michel Temer O presidente Da Fundação Ulisses Guimarães Moreira Franco Usou as redes sociais Para rebater A presidente O programa Do PMDB Deve ser divulgado Nesta segunda-feira Fala da necessidade De focar Os maiores esforços Nos 10% Mais pobres Não fala No entanto Em terminar Com o programa Para os demais Apesar de admitir Que estes teriam Maior capacidade De se beneficiar De melhorias Na economia Michel Temer Chegou a anunciar Que pretendia Dar um reajuste Para o programa Caso assumisse A presidência O que fez A presidente Acelerar A sua proposta Dilma Acusou ainda A oposição E o presidente Da câmara Eduardo Cunha Do PMDB Do Rio de Janeiro A quem citou Nominalmente O que evita fazer A terem impedido De tomar medidas Para enfrentar A crise econômica O ato Em São Paulo Reuniu De acordo Com os organizadores Cerca de 100 mil pessoas Que ovacionaram A presidência Na sua chegada O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Também era esperado Para um discurso Mas ainda Com problemas de voz Desistiu de participar Outros 14 estados Tiveram manifestações Na sua maioria A favor da presidente Em São Paulo No entanto Sindicatos Ligados A força sindical Organizaram Outra manifestação Contra a presidente E a favor Do impeachment De acordo Com os organizadores 500 mil pessoas Passaram pelo local Na Avenida Paulista O coletivo Com lutas Também fez Outro protesto Este A favor De novas eleições E o ministro Do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Decidiu neste domingo Suspender a liberação De um crédito Extra De 100 milhões De reais Para a presidência Da república Gastar Em publicidade E propaganda Do governo federal O Palácio O Palácio do Planalto Afirmou Que não iria Comentar a decisão Porque ainda Não havia sido Notificado O magistrado Concedeu Eliminar Decisão Provisória Em ação Apresentada Na última Sexta-feira Pelo Partido Solidariedade Questionando Uma medida Provisória Editada Na semana Passada Pela Presidente Dilma Rousseff No momento Em que É publicada A medida Provisória Entra em vigor Imediatamente Mas tem que ser Confirmada Pelo Congresso Nacional Em um prazo Máximo De 120 Dias Para virar Lei Caso contrário Perde a validade Na sua decisão Gilmar Mendes Apontou Que não havia Urgência Para a medida Provisória E que a abertura Do crédito Só poderia ter Ocorrido Com aval Do legislativo A mesma medida Provisória Também previa A abertura De crédito De outros 80 milhões De reais Para implantação De infraestrutura Para os Jogos Olímpicos Mas a validade Dessa parte Foi mantida Por Gilmar Mendes O ministro Mandou notificar A presidência O advogado Geral Da União E a Procuradoria Geral Da República Para que Se manifestem Em seguida Levará O caso Para ser Apreciado Pelo plenário Da corte O que não tem Prazo Para acontecer Jornal da cidade É um oferecimento De Automotoescola Minas Gerais Alto índice De aprovação E agora Vamos ver Como está A economia O dólar Entrou nesta Segunda-feira Com queda De 1,64% A 3,44 reais E o euro Entrou com alta De 0,18% E começou Dia a 3,94 reais E agora Vamos a previsão Do tempo Para amanhã Nesta terça-feira Aqui em Itajubá Que vai ser De sol Com muitas nuvens E não chove As temperaturas Variam bastante Com mínima De 12 graus E máximas De 24 graus E neste momento Aqui no estúdio Faz 18 graus E a umidade relativa Do ar Está a 63% E atenção Você Webspectador Registrou Algum acontecimento No seu bairro Através De seu smartphone E gostaria De compartilhar Com outros moradores Pois é Envie o seu vídeo Para nós A TV Itajubá Agora disponibiliza Um espaço Para você Construir as matérias Junto com a gente Não registrou Ou não possui Uma câmera Pode participar Também Entre em contato Conosco Pelo Facebook WhatsApp E-mail Ou telefone E deixe a sua Sugestão de pauta Que iremos até você Os contatos Estão aqui na tela E a TV Itajubá Está de braços abertos Para te receber E este foi o jornal De hoje Desta segunda-feira Dia 2 de maio De 2016 Aqui pela TV Itajubá A TV Itajubá Que está crescendo Essa TV Que está crescendo Cada vez mais E a TV Itajubá Foi projetada Para funcionar Dentro da maior Rede mundial De computadores Que nós chamamos De internet Então a TV Itajubá Você terá acesso A ela Se você tiver Alguma forma De acessar A internet Com certeza Você vai acessar Vai assistir A TV Itajubá Seja através Do seu smartphone Ou através Do seu smart TV Ou através Do seu computador E é muito fácil Você pode colocar Diretamente lá Quando acessar www.tvitajubá.com.br Ou simplesmente assim No Google Entra no Google Coloca TV Itajubá Pronto Você já vai encontrar TV Itajubá Lá no Google A TV Itajubá Está também No YouTube A nossa programação Passada Toda a nossa Programação antiga A de ontem E tudo mais Está lá No YouTube No nosso canal No YouTube E como é que você Encontra a TV Itajubá No YouTube? Mais fácil ainda Basta entrar No YouTube E colocar lá TV Itajubá Aí você vai encontrar O nosso canal Lá no YouTube Aí você vai conseguir Assistir por exemplo Todas as edições Do nosso Jornal da Cidade Que vai ao ar Todos os dias Aqui pela TV Itajubá Então a TV Itajubá É isso É muito fácil De acessar É muito fácil De pegar Basta que você tenha Algum acesso A internet E também você É empresário Que gostaria De anunciar A sua marca Ou o seu produto Ou o seu serviço Está na hora De fazer isso Agora tudo Está via internet Se você ficar Fora da internet Fatalmente Você vai estar Andando para trás Porque tudo Está ligado A internet As pessoas Buscam as coisas Na internet E até saiu Uma estatística Do IBGE Que Mais de 80% Dos acessos A internet É via Sabe o que? Smartphone Nem via computador É mais É via smartphone E nós Estamos dentro Do smartphone Então você Que é empresário Está na hora De pensar Repensar A forma de você Fazer mídia A mídia Com certeza Vai ter muito mais eficácia Se passar Pelo smartphone E nós estamos Dentro do smartphone Há muito tempo Então é isso Como é que você Faz o contato Com a gente É muito fácil Através dos telefones 3621-4600 Ou 3622-4772 Ou ainda 999-861444 E o nosso DDD é 35 Com certeza Nós iremos Escolher junto Com você Um programa Que realmente Esteja ligado A sua linha De atuação TV Casual É uma TV De alcance Mundial Jornal da Cidade É um oferecimento De Automotoescola Minas Gerais Alto índice De aprovação O que é isso? Música 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 Obrigado.